Fala aí galera, aqui é o Ikigamer, começando mais um vídeo. Desculpa aí ter ficado sem gravar um vídeo por um tempo aí, mas eu tô aqui pra gravar com vocês um X1 com os amigos. Eu tô com o Agarok e o Bolíba que tá em carro. Vocês não vão ouvir aí a voz deles, mas, né, se sair vai ser muito raro. Já vou falar aqui que eu já tô gravando, galera, pra eles que eles não tão falando. E aí, Bolíba, bora lá começar. Aperta aí, pronto, Bolíba. Galera, vocês vão achar que eu tô falando sozinha, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tô no Discord conectado com o Bolíba. Então, galera, eu, vocês, se vocês não viram a nova atualização do Brawl Stars, lançou um novo Brawler, o 8-Bits. E eu vou tá aqui, Dinamo X1, contra os meus amigos, Agarok e Bolíba. O Risk não tá, né, eu queria gravar um vídeo com o Risk, mas, né, o Risk é complicado. Nunca entra no Discord. O Bolíba falou que se ele ganhar, né, disse que é meio óbvio. Mas, não vou deixar você ganhar, não, Bolíba, você vai perder. Não vai ser fácil você ganhar, não. Eu percebi uma coisa que o Bot faz, ele, tipo, deixa com pouca vida, mas não finaliza. Ele não finaliza e toma dano de graça. Caramba, mano, preguiça de mirar agora. É, e eu morri no ácido. Eu morri no ácido. Eu fui tentar fugir da Anitta. Mas ele ganhou muito, né. É, mano, ele ganhou. Expectar a luta dele. Não acredito que o Bot vai matar o Agarok. Putz, mano, se o Bot matar ele é sacanagem. Ele tá com 10 power up, hein, mano. E ele ainda tem um urso atrás dele. Tipo, o urso não morre tão fácil. Aê, ele ganhou. Também vou pegar outro Brawler que não seja lançador. Hum... O que eu posso pegar aqui? Se deu bem, eu vou pegar ele. Não, não, não. Peguei errado, mas tudo bem. Peguei o poder estrela errado do Brawler. Vai, Bolíba. Qual que é o Brawler que você pegou? Certo, Bolíba. Vamos se atacar no final. Porque deixa o Agarok vir com tudo. Deixa o Agarok vir. Desculpa, desculpa. Vou deixar... Não me mata, cara, mano. Não tô ouvindo, não, mano. Que não é pra matar os amiguinhos agora. Mano, ele tá indo de tower, mano. Ele tá indo de tower. Eu não peguei nenhum power-up, mano. Bolíba, quebra as caixas aí pra mim, mano. Uma mancada se eu não me ajudar, não. Mancada. Não tenho nenhum power-up, mano. Os caras rapam tudo power-up, mano. Morri. Com o bot também, mano. O bot chega do nada e se tromete na briga. É assim. Não pensa se o bot faz aliança com você. Ó. O Agarok tá aí, hein. Boa, Shelly. Vai pra cima deles, tu mesmo. Nunca vi bot com mais power-up. Mais coisa de boa. Tenta aí coxetear seu chiclete. Pra cima do... Pro... Pro pau. Isso. Boa, Bolíba. Mira certeira. Merece que um Oscar. Galera, se vocês querem que eu traga mais vídeos com Bolíba, se não você deixar o like. Aí, mano. Fala a hashtag. Quero mais vídeos com Bolíba. É agora, Bolíba. Mira certeira. Se acertar essa... Errou. Tradicionalmente. Ah, o Paulo morreu dessa vez. O Paulo morreu. O bote fica parado também. É muito fácil. Perdi em sexto lugar, mano. Em sexto lugar. Nossa, eu não tava ligado. Agora que eu tô com a poder estrela certa, você vai ver. Tá na tela de resultado ainda. Vai, então eu peguei o poder estrela certa. Ele só vai de Tower, mano. Porque ele sabe que Tower é bom nesse mapa. A próxima você... Eu queria que já desse pra testar os oito bits. Ele parece ser bom. E aí, Bolíba. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Naquela partida você rapou todos os power-ups. Você rapou todos os power-ups, mano. Que eu tô ligado. Vai, urso. Vai, urso imperativo. Ele é top. Ele é top. Ele é top. Você não vai conseguir roubar a power-up dele, então faça assim. Ah, caramba. Não, 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 não. Vai, urso imperativo. Tem aqui minha caixinha, né? Caramba, mano. Ele tá muito forte, Bolíba. Ele tá muito forte. Não tem como enfrentar ele, não, mano. Ele tem seis. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Tá fora do alcance do out dele. Sabe... Sabe onde tá o último bot? Pra baixo? Achei, achei, achei. Caramba. É porque eu quero power-up. Senão eu não vou ter força pra... Voltar com ele. Quer dizer... Sai, sai. Vai, ur... Ah, mano. Morri pra bota. Meio que ele lutou errado, mas tudo bem. Não tem como ganhar dele, mano. Ele quer... Ele quer... Ele quer competir... Ele quer competir com... Ele quer competir de Zoro. Ele quer competir... Ele quer competir... É, isso é o que eu vou fazer. Ele quer competir de Tauri, então... Vou pegar a minha também. Vou mostrar pra ele que eu tenho Tauri. Nossa, até nem tem Tauri, mano. Não tem como pegar a Tauri no treinamento. Ou tem? Tem como pegar a Tauri? O brawler que você não tem pra treinar? Ele tá de mortes. Mortes. Tô morto, ó. Não, eu não sabia disso daí, não, mano. Eu não sabia. Ah, seu mentiroso do caramba. Não, mano. Não, a Tauri é muito boa, hein? A Tauri é muito boa, hein? Nem é uma bibi com... Nem é um... A Tauri é muito boa. Nem é uma bibi, né? Né, Bolíba? Bolíba, não me ataca, mano. Não me ataco. Ajuda aqui, Bolíba. Ajuda aqui, Bolíba. Porra, Bolíba. Home run, mano. É o Paulo. É o Agarroque. Fiz errado ainda, mano. Fiz pra cima errado. Fiz errado. Ele tava com o ult. Se eu não tivesse bobeado. E não tivesse perdido a ult. Já era. Agora ele não tem como ganhar. Aproveita que tu é rápido, Bolíba. Vai, Bolíba. Você consegue. Cadê a mira certeira, Bolíba? Pega o home run. Espera. Recupera a vida e pega o home run. Boa, Bolíba. Boa. Bolíba, Bolíba. Vamos jogar agora a partida valendo troféu. Sai, Borrão. Vamos jogar uma partida valendo troféu. Fala aí. Vou jogar com o Inki e partida valendo troféu. Tô, tô gravando. Tchau. Ele falou o quê? Bora aí, então, Bolíba. Pega um brawler aí. Pega o seu... Pega o seu pano. Lá já que você tá o pano. Não, bora aí no combate. Combate tá mais ou menos. Mas dá pra gente... Dá pra gente segurar o jogo. Tá. E também quero deixar meu... Tique classe 20. E... Né. Galerinha, o Thanos não tô trazendo vídeo com ele porque, mano... Não tô tendo mais contato com ele. Eu não vejo mais ele. Antes eu via ele. Já sabia os dias que a gente podia gravar. De sábado, domingo. Mas, mano... Mas, mano... Thanos... Tá difícil a comunicação com ele. Mas, galera... Não se esquece de passar. E eu tenho um aviso importante pra vocês, mano. Tem um vídeo que eu... Que o... Que o RISC postou no canal dele. Que era... Booktuber, Fat Ink Gamer. Galera... Passa lá no canal dele. Dá uma visitinha no vídeo. Pra você ver que ficou super da hora. Pra você que nunca me viu na vida real vai ver agora. Ficou muito top. É... De booktuber. Eu fiz o canal do RISC subir, né? O canal dele não tava tão bom assim, mas... Vida que segue, né? Né? E aí, galera... É... Tem muita gente se inscrevendo no canal errado. Achando que eu... Sou do RISC. Mas, não. Meu canal é esse. O Ink Gamer. Ink Gamer. Então... Passa lá e... Não se esquece de se inscrever no meu canal. E ativa o sininho. Mano. Ativa o sininho aí. Que vai me ajudar muito. E a minha meta pra esse ano é chegar a mil inscritos, mano. Mil inscritos. Mil inscritos é minha meta. Ah, Bolívia. Aperta aí. Aperta aí, Bolívia. Boa, Bolívia. Boa, Bolívia. Ah! Predic! Matei. O grupo dele é uma rosa, mano. Tem como não. Pieper. Pieper. Ô, Bolívia. Vocês estão sabendo que vai lançar uma nova skill pra Piper? Uma nova skill. Tipo, ela vai tá mais... É, eu também já sei. Mostrou lá no vídeo. É, ela vai ter agora uma nova animação. Vai lá. Vai lá, Bolívia. Vamos lá, Bolívia. Aproveita que eles tão morrendo aí. Que o robôzão tá indo pra cima deles. Não, atrai pra gente, Bolívia. Não. Eu vou segurar o jogo. Eu vou tentar segurar o jogo, Bolívia. Vou tentar. Ai, Bolívia. Vai, vai, vai. Da minha cara pegar nele? Aí, vamos. Classe 7. Pegar o... Vai, Bolívia. Vai, Bolívia. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Foi mal aí por eu não ter postado o vídeo esses dias. Tá tendo uns problemas aqui, mas... Eu prometo que eu vou trazer vídeo quando puder e... Fui! E... Tchau.